Oi pessoal, muito boa noite. A Central da Notícia está ao vivo em frente à Santa Casa de Jaú, porque em instantes o seu Valdir vai ter alta. Seu Valdir, que é funcionário aqui da Santa Casa de Jaú, passou por alguns longos e complicados períodos na UTI. Teve alta da UTI recentemente, a gente mostrou isso para você aqui na Central da Notícia. E hoje está saindo e vai para casa, no carinho e conforto da família toda. Está todo mundo aqui, amigos, familiares, acompanhando a saída do seu Valdir em instantes. Aqui estão familiares, familiares. É filha? É meu cunhado. Seu cunhado? É meu cunhado. Fala para a gente como é que foi acompanhar todo esse período, esse sofrimento. Olha, vou falar para você uma coisa, Boni. Foi dolorido, viu, para a família. Esse momento para a gente é uma vitória ver ele, né, assim, porque quase dois meses aqui, só quem acompanhou ele, a família, sabe o quanto a gente esperou para esse momento. Mesmo sabendo que já tinha dado para ele pouca chance, né, a gente, tipo assim, mas a gente nunca deixou de acreditar que ele ia sair, né. Com muita fé, a gente acreditava que ele ia sair dessa, mas foi difícil, viu. Mesmo os médicos falando que ele tinha 80% de morte, era um paciente que era difícil, né, mas hoje ele está aí, né, graças a Deus. Chegou, vocês então chegaram a pensar no pior. Sim, porque os médicos, teve um dia que eu vim aqui conversar com o médico, o médico falou que naquele dia lá ele era um paciente, sabe, que não tinha, né, chance mesmo, assim, era pouca. 20% de chance, o doutor deu para mim. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível, e a gente acreditou. E ele está ali saindo, aplaudido já pelos profissionais aqui da Santa Casa, afinal de contas o seu Valdir trabalha aqui na Santa Casa de Jaú. É, está sendo... Ai, vai, é neta, é filha, vão correndo, ó lá, para poder abraçar, para sair no colo. A emoção do seu Valdir, que está saindo aí com a família, os familiares aqui, sendo aplaudido por todos. Emocionado sai o seu Valdir. O que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha forte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Está aí o seu Valdir saindo. Tem uma família toda aqui, aguardando ele para falar. Eu vou... Eu vou ver, ela vai receber presentes aqui. Está todo mundo... Nesse momento de alegria, depois de 65 dias aqui na Santa Casa de Jaú, ele está indo para o carro. Eu vou ver, seu Valdir, o senhor falar rapidinho, só queria que o senhor desse uma mensagem de esperança para as pessoas. O senhor, depois de 65 dias, sai daqui recuperado. Santista de coração, feliz da vida com certeza. Eu agradeço a todos que me oraram por mim. A esse pessoal da Santa Casa que é espetacular. Desde os funcionários, desde a faxineira. Pois são pessoas fantásticas. E não pode desistir nunca. Você está vendo aí o meu exemplo. Fui e voltei, fui e voltei. Não pode desistir nunca. Deus, em primeiro lugar, é Deus. Você tem fé, Deus é tudo para você. Eu agradeço a todos vocês, viu? Todos mesmo, de coração aí. Valdir! Obrigado. Esse seu Valdir, então, falando com a gente, sendo aplaudido. E eu vou falar com... Você vai falar com ele também? Eu vou falar com o Ilgner, que é filho. Está aqui falando com o Majesto. Vai lá, Majesto. Pode ir. O que você fala, Ilgner, com a gente? Bom, primeiramente, gratidão a Deus. Esse é um momento de oportunidade que meu pai recebe. E nós temos só que agradecer a equipe da Santa Casa. Em nome do Alcides Bernardi, eu quero agradecer a todos os médicos. O Dr. Marcelo Estefanuto, que é o chefe da UTI. E quero agradecer a todos. Eu não vou nomear todos, porque infelizmente não dá. Quero agradecer ao Majesto, ao Boni, que esteve aqui presente. E eu quero agradecer também a toda a equipe da enfermagem, que estiveram doando o máximo. E que meu pai sempre falou. Ele, quando ele internou, ele falou assim, filho, deixa o pai na Santa Casa, porque ela é minha segunda casa. E eu falei, tudo bem, pai. E aqui ele foi muito bem cuidado. Graças a Deus, ele teve essa oportunidade. Então, assim, é gratidão mesmo. Gratidão e resiliência, gente. Obrigadão de coração a todos que rezaram, doaram o sangue. Muito obrigado. Glória a Deus! Deixa eu ver uma coisa. Espera um pouquinho só. Deixa eu ver se eu consigo. A gente está ao vivo aqui. Olha quem está saindo aqui. Doutor Oswaldo saindo ao vivo. A gente está ao vivo, Oswaldo. Viu? Está vendo aqui a saída do seu Valdir. Funcionário aqui da Santa Casa, colega de trabalho. É uma gratidão, uma felicidade a mais, né, doutor? Boa noite. Isso é muito importante para a gente. Foi tanto, 60 dias aqui com a gente. Valeu muito a pena. Amigo da gente ainda. Doutor, aproveitando que o senhor está saindo aqui, está de plantão para variar, né? Segunda casa do seu Valdir. Vem cá aqui do lado, o doutor Oswaldo está aqui junto com o seu Valdir. Obrigado por tudo, meu doutor. O que é isso, imagina? Fiquei sabendo a força que o senhor fez aí. Ah, vai, imagina. Está tudo certo. Doutor Oswaldo, sendo aplaudido aqui nesse momento, também agradecimento em nome de todos os funcionários da Santa Casa. Oswaldo se emociona fácil, mas sendo aqui agradecido e aplaudido em nome de todos os funcionários da Santa Casa de Jaú, todos os profissionais da saúde, de bom coração aqui de Jaú. O seu Valdir vai falar mais um pouco aqui com o Magesso, a gente vai ouvir dele aqui. Vamos lá. O senhor saiu agora da Santa Casa, qual que é a primeira atitude que o senhor quer aqui na rua? O que o senhor pensa? Primeira atitude é pegar minha neta. Eu não aguentava mais de saudade da minha neta. Eu não aguentava mais. E aí, dar um abraço a todos vocês, agradecer a todos que me acompanharam aí pela luta de vocês, pela fé. Eu agradeço demais. Muito obrigado, viu? Tá aí, então, a saída. Olha o doutor, o doutor Rúlio tá aqui também, tudo bem, doutor? Deve estar feliz. Fala rapidamente com a gente, doutor Rúlio. Super gente fino a ele, cara. Sabe, quando ele teve Covid, eu não... Sabe, eu não imaginei que podia acontecer, sempre ele torcendo pelo melhor pra ele. Boa gente, boa pessoa. Nossa, fiquei feliz. Feliz em ver essa cooperação e vendo isso aí agora. 65 dias, doutor Rúlio. Muita vida. Valdir, Valdizão. Parabéns, cara. Valeu. Obrigado, doutor Rúlio. Esse doutor Rúlio, excelente médico da cidade também, principalmente pra quem... É mais uma doutora? É doutora? Tá saindo? Fica feliz, né, doutor? Muito feliz. É uma pessoa muito gentil, muito educada. Cumprimenta todo mundo, né? É uma maravilhosa. Tô muito feliz que saiu, sim. Que bom. Obrigado, obrigado, viu? Ao trabalho que vocês têm feito por todos aqui na Santa Casa de Jaú. Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Agora ele tá encontrando com o irmão, o irmão caçula dele, que acabou de chegar. Tá aí, então. E a gente mostrando pra você. Pessoal, o negócio é o seguinte. Viva a saúde, viva a Santa Casa de Jaú. Viva os profissionais da saúde de Jaú. Os profissionais de bem que estão dando a vida, literalmente, aí, pra que todo mundo possa se recuperar bem do coronavírus, como o seu Waldir, que ficou cerca de 65 dias aqui na Santa Casa, local de trabalho dele, como ele dizia, segunda casa, foi aqui que ele ficou por 65 dias. Ficou na UTI, teve alta da UTI recentemente e se recuperou esses últimos dias e hoje tá aí pra família e vai ficar agora com a família. Diga lá. Eu queria agradecer a todos que eu pedi pra fazer a oração por ele. Muita campanha, eu sei que muitas pessoas vão estar contentes agora vendo isso, ele tá aqui fora. Eu agradeço todos, todos mesmo, todos os médicos, todos os funcionários que tiveram o maior carinho com ele, que eu sei que também tem com todos, né, logicamente, mas eu queria agradecer a todo mundo que pediram oração, os funcionários, os médicos, todos eles que ajudaram nessa campanha também pra ele, né, pra que ele tá agora aqui fora, né, se Deus quiser. Tá certo. Imagina que é isso, viva a saúde, saúde pro seu Waldir, saúde pra família, saúde pra todos e como eu sempre digo, aqui na Central da Notícia a gente se emociona junto, a gente chora junto, mas a gente tem alegrias como essa, é a imagem da vida. Viva os profissionais e bem da saúde da cidade, viva a Santa Casa de Jaú, viva a ciência, vai tudo certo, pessoal, usem máscara, evitem aglomerações e não se esqueçam nunca do álcool em gel. Parabéns a Santa Casa de Jaú, parabéns a equipe de médicos da Santa Casa de Jaú, parabéns aos enfermeiros, às sachineiras, às copeiras, ao pessoal da cozinha, à segurança, todo mundo, todo mundo, todo mundo é importante nisso, todo mundo é importante na luta contra o coronavírus. Um abraço pro Majesto, que também tava aí fazendo a transmissão da saída do seu Waldir, que agora se recupera em casa e muito em breve volta pra Santa Casa, mas pra trabalhar, né? Muito em breve. Vai falar pra mãe? Ah, vai ver a mãe? Conta pra gente. Vai ver a mãe, porque a mãe também esteve internada também com Covid, né? A mãe dele. E aí ela ficou também aí quase, foi pra UTI, mas graças a Deus não precisou. Agora, e a mãe também não achava que ele tava aqui, nem soube que ele tava, né? Sim. E agora vai lá pra ver a mãe, que ficou todo esse tempo sem ver a mãe, né? Que legal, que bacana. Viu? Em breve ele volta pra cá, mas pra trabalhar, né? Sim, pra trabalhar, com certeza. Ele é muito querido aqui. Você vê que tanto é que fizeram até os bexigas, os médicos que iriam fazer bexiga pra ele, quando é rosa, porque brinca muito com ele. Ele é uma pessoa que é muito atenciosa com as pessoas que entram aqui na Santa Casa, né? Então, todo mundo gosta muito dele aqui, né? E com certeza, né? Assim que ele ficar bom, se recuperar, né? Agora é a família em festa, né? É a família. Quer dizer, todo mundo... Não é isso? Exatamente. Graças a Deus. Chegou o momento da gente agora agradecer, né? Obrigado, viu, Boni? Obrigado mesmo. Agradeço todo mundo que fez a oração por ele, viu? Tá, obrigado mesmo. Tá, obrigado pra vocês. É isso que eu falo, gente. Tem as notícias boas também, as notícias emocionantes, as notícias que tocam a gente. E eu repito, não canso de repetir, aqui na porta da Santa Casa. Viva a Santa Casa de Jaú. Viva os profissionais da saúde. Viva todo mundo de bem e viva a ciência. Que tá proporcionando que o seu Valdir vá pra casa agora. Antes passe, encontre a mãe. Vai passar, dá um beijo na mãe. Não é isso, seu Valdir? Fique com Deus. E o Saúde pra vocês. E você fica sempre muito bem informado aqui na Central da Notícia. Boa noite, pessoal. A gente se vê feliz em mostrar mais esse momento pra vocês. Até! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti